Bem-vindo, Leo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 7 de julho de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Leo, o universo está conspirando para levá-lo a uma abundância sem precedentes em sua vida. Com a energia do rei de ouros e do louco ressoando ao seu redor, um período especialmente promissor está no horizonte para suas finanças e carreira. Este é um momento de oportunidade, novas aventuras e confiança em seus instintos financeiros. Você pode estar prestes a obter grande alívio financeiro ou fazer aquele investimento significativo que você tem contemplado. É essencial que você mantenha uma atitude positiva e esperançosa, pois suas expectativas podem se tornar sua realidade. Em um nível amoroso, a presença do rei de copas sugere uma conexão emocional profunda que está florescendo. Você pode se pegar aproveitando momentos de profunda empatia e compreensão com alguém especial. Esse vínculo pode se fortalecer rapidamente, levando a compromissos sérios ou a um novo nível de intimidade. A chave aqui é ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo. Autenticidade atrai autenticidade e é esse brilho genuíno que atrairá e manterá o amor verdadeiro em sua vida. É um bom dia para praticar a visualização positiva. Imagine seus objetivos e sonhos como se já tivessem sido realizados. Este exercício de visualização não só fortalece a sua capacidade de manifestar os seus desejos, mas também alinha a sua energia emocional com os seus objetivos mais elevados. Sinta a alegria e a satisfação como se já tivesse alcançado essas conquistas. Ao adotar uma postura de acolhimento, você permite que o universo atue em seu nome sem resistência. Em termos de crescimento pessoal, é fundamental evitar se deixar levar por pensamentos negativos ou dúvidas. A Carta da Terra lembra você de curar e encontrar a calma, garantindo que seu diálogo interno apoie suas ambições, em vez de sabotá-las. Reconheça quaisquer crenças limitantes que possam estar bloqueando seu caminho para o sucesso e a felicidade e trabalhe conscientemente para transformar esses pensamentos em afirmações de capacitação e possibilidade. Finalmente, sua afirmação para hoje poderia ser, confio no plano superior do universo para minha vida e me abro para receber suas bênçãos abundantes. Repita essas palavras para cultivar uma fé profunda nas possibilidades que o aguardam e para se lembrar de que o universo sempre trabalha a seu favor. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta One, a Rainha de Copas. A Rainha de Copas sinaliza um período em que você se concentrará em cuidar melhor de si mesmo e de suas emoções. É um momento para buscar aproveitar sua própria companhia e eliminar tarefas ou situações que não agregam valor à sua vida. Você pode sentir a necessidade de compartilhar seus sentimentos com alguém próximo, como um amigo de confiança ou membro da família, para liberar qualquer fardo emocional que esteja carregando. Carta Two, o Sete de Paus. O Sete de Paus indica que você está lidando com muitas responsabilidades, e tarefas acumuladas. Você pode se sentir sobrecarregado e rejeitar a ajuda de outras pessoas, preferindo lidar com tudo do seu jeito. Esta carta lembra que mesmo que você seja capaz de enfrentar desafios, aceitar apoio pode aliviar um pouco a pressão. Não se feche à ajuda bem intencionada das pessoas ao seu redor. Carta Three, Morte. A Carta da Morte, representando a energia de escorpião, sugere uma transformação essencial em sua vida. Essa mudança pode ser desconfortável, mas necessária para o seu crescimento e felicidade. É um momento de deixar de lado o que não lhe serve mais, permitindo que novas oportunidades e energias positivas entrem em sua vida. Este processo de regeneração o levará a uma maior serenidade e satisfação. Carta Four, o Seis de Espadas. O Seis de Espadas fala de avanços e movimentos em direção a um futuro melhor. Pode ser necessário fazer alterações em sua rotina diária para encontrar mais alegria e satisfação. Este cartão também pode indicar uma viagem ou a necessidade de resolver pendências, seja na vida pessoal ou profissional. Mantenha a esperança e a fé de que essas mudanças o levarão a um lugar melhor. Carta Five, Dois de Ouros. O Dois de Ouros reflete a necessidade de encontrar equilíbrio em sua vida, especialmente no que se refere às suas responsabilidades e relacionamentos. Pode haver pessoas ao seu redor que se aproveitam de sua boa vontade. É importante estabelecer limites claros e garantir que suas energias sejam direcionadas para aqueles que realmente apreciam e respeitam seu apoio. Não tenha medo de deixar para trás situações ou pessoas que não lhe trazem nada de positivo. Hoje, Leão, é um dia para se concentrar em si mesmo e nas suas emoções. Permita-se desfrutar da sua própria companhia e libere qualquer carga emocional que esteja carregando. Mesmo que você se sinta sobrecarregado por responsabilidades, considere aceitar a ajuda de outras pessoas. Uma mudança transformadora está a caminho, que o levará a maior serenidade e felicidade. Faça ajustes em sua rotina para encontrar mais alegria e manter a esperança no futuro. Por fim, estabeleça limites claros com aqueles que se aproveitam de você e concentre-se em relacionamentos que realmente o nutram. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Leão, hoje é um dia para manter suas finanças no centro de suas atenções. A energia do rei de ouros sugere que você está prestes a atingir um marco financeiro significativo. Esteja você pagando dívidas, como uma hipoteca ou cartão de crédito, ou planejando uma compra grande, como um carro, agora é a hora de agir com confiança. Lembre-se de que a abundância é seu direito de nascença. Seus guias e anjos estão trabalhando a seu favor e é crucial que você mantenha essa mentalidade de abundância. A chave para desbloquear essa riqueza está na sua capacidade de visualizar e acreditar. Imagine seus objetivos financeiros como se você já os tivesse alcançado. Esteja confiante e animado com as oportunidades que estão diante de você. Ao visualizar suas conquistas e sentir a emoção de tê-las alcançado, você está alinhando sua energia com seus desejos, tornando mais fácil para o universo lidar o que você merece. Esta técnica não só aumenta a sua confiança, mas também remove qualquer resistência que possa estar bloqueando o seu caminho. Não deixe que dúvidas ou medos sabotem o seu sucesso. A lei da atração diz que aquilo a que você resiste, persiste. Em vez de focar nos obstáculos, concentre sua atenção nas oportunidades e no que você pode fazer para seguir em frente. Isto inclui estar aberto a novas formas de rendimento e ser proativo na procura destas oportunidades. Ao manter uma atitude positiva e aberta, você atrairá mais oportunidades financeiras para sua vida. Lembre-se de que o dinheiro é uma forma de energia e deve fluir livremente. Evite segurar demais seus recursos financeiros por medo de perdê-los. Em vez disso, adote uma mentalidade de abundância, confiando que sempre terá o suficiente. Pratique a gratidão pelo que você já tem e mantenha a fé que o universo irá fornecer para você no futuro. Essa mudança de perspectiva pode transformar a sua relação com o dinheiro e abrir novas portas para a prosperidade. O tarô dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 7 de julho são 31, 23, 46, 53, 12, 8. Amor diário. Na área do amor, leão, a presença do rei de copas e do dez de copas indica que você está em um momento de profunda conexão emocional. Este é um momento para nutrir seus relacionamentos e permitir que eles floresçam naturalmente. Se você está em um relacionamento, é provável que experimente um fortalecimento de laços e um aumento na intimidade e compreensão mútua. Este é um bom momento para compromissos mais sérios, como ficar noivo ou mesmo planejar um futuro juntos. Se você é solteiro, existe uma grande possibilidade de que alguém especial entre em sua vida em breve. Esse indivíduo será alguém com quem você compartilha uma conexão emocional profunda e significativa. É fundamental que você se mostre como é, sem máscaras ou pretensões. A autenticidade é a chave para atrair a pessoa certa e construir um relacionamento baseado no respeito e compreensão mútuos. Para atrair e manter o amor verdadeiro, é essencial que você primeiro ame a si mesmo. Seus guias lembram que você é digno de amor e que a pessoa certa apreciará suas qualidades únicas. Não tenha medo de mostrar seu verdadeiro eu e ser vulnerável. Ao fazer isso, você não apenas atrairá alguém que o ama pelo que você é, mas também fortalecerá seu relacionamento com essa pessoa. Lembre-se de que relacionamentos bem-sucedidos são construídos sobre uma base de confiança, comunicação e respeito mútuo. Tire um tempo para realmente conhecer seu parceiro e compartilhar seus sonhos e aspirações com ele. Essa troca honesta e aberta fortalecerá sua conexão e permitirá que vocês cresçam juntos como um casal. Permita que o amor floresça naturalmente, sem forçar as coisas, e aproveite a jornada emocional que você está prestes a embarcar. No trabalho. Na sua carreira profissional, Leão, você está em uma fase de transformação e crescimento. A energia do Rei de Ouro sugere que você está no caminho certo para controlar suas finanças e alcançar seus objetivos profissionais. Este é o momento de tomar decisões estratégicas e confiar na sua capacidade de executar seus planos. Se você está pensando em mudar de carreira ou em busca de uma promoção, agora é a hora de agir com confiança e determinação. Visualize seu sucesso profissional com a mesma técnica de visualização que você aplica às suas metas financeiras. Imagine seu chefe parabenizando você por um trabalho bem feito ou anunciando sua promoção. Sinta a excitação e a satisfação de ter alcançado suas metas profissionais. Essa visualização não apenas motiva você, mas também envia um sinal claro ao universo de que você está pronto para receber essas oportunidades. É importante que você mantenha a mente aberta e esteja disposto a se adaptar a novas situações e desafios. O crescimento profissional geralmente requer sair da sua zona de conforto e assumir riscos calculados. Confie em suas habilidades e na sua capacidade de superar qualquer obstáculo que surja em seu caminho. Seus guias e anjos estão com você, apoiando você em cada passo de sua jornada profissional. Não se esqueça da importância do treinamento contínuo e do desenvolvimento pessoal. Mantenha-se atualizado em sua área e procure oportunidades para aprender novas habilidades. Esse comprometimento com o aprendizado o tornará mais valioso em seu local de trabalho e o preparará para aproveitar novas oportunidades conforme elas surgirem. Ao investir em seu crescimento profissional, você está garantindo seu sucesso a longo prazo e abrindo as portas para um futuro brilhante. Saúde Em relação à sua saúde, Leão, é fundamental que você se concentre em manter o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. A Carta da Terra e a Mensagem de Cura indicam que você precisa prestar atenção ao seu bem-estar geral. Este é um momento para se reconectar com seu corpo e ouvir o que ele precisa. Você pode precisar de mais descanso, uma dieta mais balanceada ou mais exercícios. Ouça o seu corpo e dele o que ele precisa para prosperar. Meditação e atenção plena podem ser ferramentas poderosas para manter sua mente calma e focada. A Carta da Calma lembra que seus pensamentos têm um impacto direto em seu bem-estar físico e emocional. Praticar meditação diariamente pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade e manter uma perspectiva positiva e equilibrada. Passe alguns minutos todos os dias sentado em silêncio, concentrando-se em sua respiração e permitindo que sua mente se acalme. Exercícios regulares também são cruciais para sua saúde geral. Encontre uma atividade que você goste, seja caminhar, correr, fazer yoga ou dançar, e faça parte de sua rotina diária. O movimento não só melhora sua saúde física, como também libera endorfinas, que melhoram seu humor e aumentam sua energia. Mantenha seu corpo ativo e você notará uma melhora significativa em seu bem-estar geral. Além disso, não subestime o poder de uma dieta equilibrada e nutritiva. Certifique-se de comer uma variedade de alimentos ricos em nutrientes que apoiam sua saúde. Evite excessos e opte por opções mais saudáveis sempre que possível. Uma alimentação consciente e equilibrada lhe proporcionará a energia e a vitalidade necessárias para enfrentar os desafios diários com força e determinação. Família e amigos. A família é um pilar fundamental na sua vida, Léo, e hoje é um bom dia para fortalecer esses laços. A carta 10 de copas sugere que há uma energia de celebração e união no seu ambiente familiar. Este é um momento favorável para aproveitar momentos de qualidade com seus entes queridos e criar memórias duradouras. Planeje atividades que vocês possam aproveitar juntos, seja um jantar em família, uma ida ao parque ou uma noite de jogos em casa. É importante que você se comunique aberta e honestamente com seus familiares, compartilhe seus pensamentos e sentimentos e ouça com empatia o que os outros têm a dizer. A comunicação eficaz é a base de qualquer relacionamento forte e o ajudará a resolver qualquer conflito que possa surgir. Ao expressar suas necessidades e preocupações de forma clara e respeitosa, você fortalecerá os laços familiares e promoverá um ambiente de apoio e compreensão. Reserve um tempo para se reconectar com membros da família com quem você talvez não tenha tido tanto contato ultimamente. Um telefonema, uma mensagem de texto ou até mesmo uma visita surpresa podem fazer uma grande diferença e mostrar que você se importa. Esses gestos de carinho e atenção fortalecerão seus relacionamentos e criarão um ambiente de amor e apoio mútuo. Lembre-se também da importância de ensinar e aprender com sua família. Cada membro tem algo valioso a oferecer e ao compartilhar experiências e conhecimentos, todos podem crescer e evoluir juntos. Promova um ambiente de aprendizagem e crescimento contínuos em sua casa e você verá seus relacionamentos familiares florescerem. Compatibilidade. Em termos de compatibilidade, Leão, este dia promete ser particularmente favorável para interações com Ares, Sagitário e Libra. Com Ares, vocês compartilharão uma energia dinâmica e apaixonada que pode levar a grandes aventuras e novas experiências. A combinação de sua determinação e coragem pode resultar em projetos emocionantes e um vínculo forte e duradouro. Com Sagitário, você encontrará uma alma gêmea que compartilha seu amor pela vida e seu entusiasmo. Essa conexão pode ser extremamente gratificante, pois ambos os signos valorizam a liberdade e a exploração. Juntos, vocês poderão descobrir novas perspectivas e desfrutar de um relacionamento cheio de alegria e crescimento mútuo. Libra. Com sua natureza equilibrada e capacidade de ver os dois lados de uma situação, complementará sua energia ígnea e apaixonada. Esta combinação pode levar a um relacionamento harmonioso e enriquecedor, onde ambos se apoiam e aprendem um com o outro. A diplomacia e o charme de Libra podem suavizar qualquer situação difícil, criando uma atmosfera de paz e cooperação. No nível amoroso, essas combinações podem resultar em relacionamentos profundos e significativos. Com Ares, a paixão e a intensidade estão garantidas, enquanto com Sagitário, a aventura e a expansão pessoal serão uma constante. Libra trará equilíbrio e harmonia, ajudando você a encontrar um meio termo em qualquer situação. Aproveite essas compatibilidades para fortalecer seus relacionamentos e desfrutar de conexões significativas e enriquecedoras. Sua cor da sorte hoje. A cor preferida do dia para você, Léo, é ouro. Esta cor não só reflete a sua verdadeira natureza e desejo de sucesso, mas também atrai abundância e prosperidade. Usar algo dourado hoje pode ajudá-lo a manter uma mentalidade positiva e atrair boa sorte. A frase do dia. A autoconfiança é o primeiro segredo do sucesso. Repita esta frase ao longo do dia para se lembrar de que acreditar em si mesmo é a chave para alcançar seus objetivos e viver a vida que deseja. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas odd que atração sempre lemos. E até amanhã, tenha um bom dia!